Tem 12 processos 48.536.70.2011.34 Recurso administrativo interposto pela empresa Furnas Centrais Elétricas SA em face do AI 89 de 2012, lavrado pela SFE, que trata da fiscalização na subestação Itubiara 500 barra 345 barra 230 KV, integrante da rede básica do Sistema Interligado Nacional e da área de concessão de Furnas. Diretor relator, doutor André Pepton, informo que há pedido de sustentação oral. Em 18 de maio de 2012, por meio do auto de infração 89, lavrado contra Furnas, a SFE aplicou multa de R$ 13.093.000,00 aproximadamente, em razão de não conformidades constatadas durante a fiscalização dos procedimentos de operação e de manutenção na subestação Itubiara, instalação de transmissão otorgada pelo contrato de concessão nº 62-2001. E o quadro a seguir apresenta as não conformidades consideradas no auto de infração, bem como o respectivo enquadramento. Então, senhores diretores, nós temos quatro não conformidades e duas determinações. E aqui eu vou me deter um a uma. Inresignada com a autuação, em 4 de junho de 2012, Furnas interpôs recurso administrativo contestando o mérito das não conformidades e os descumprimentos imputados. Sustentou que a multa aplicada teria sido desproporcional tanto por incidir sobre o faturamento total da concessionária, quanto por atingir montante considerado o Furnas desproporcional. Requereu ainda o cancelamento da multa e subsidiariamente a redução de seu valor. Em relação à não conformidade N2, são quatro, essa aqui é a primeira das quatro, A fiscalização constatou que dois disjentores, tipo Brown-Volveri, de 500 KV, do total de nove em operação na subestação Itubiara desde 1980, ainda aguardam a revisão geral, com programação ainda não definida em desacordo com o manual técnico de campo de Furnas, que determina revisões gerais com periodicidade de 24 anos ou 3 mil operações. E aí, esse prazo aqui para revisão, que é 24 anos ou 3 mil operações, que está no manual de Furnas, esse dado também é oriundo do manual técnico do fabricante do equipamento, normalmente. Observou-se também que um disjuntor de 500 KV foi submetido à revisão geral em agosto de 2010, portanto com seis anos de atraso. De modo análogo, a SFE identificou a situação crítica de quatro disjuntores de 345 KV da Merlin-Gering e de cinco disjuntores de 230 KV da Brown-Volveri, a ar comprimido, que não foram revisados, apesar de estarem em operação há 37 anos, assim como um disjuntor de 345 KV, ar comprimido, da DELI, pendente de revisão geral, cujo início de operação remonta para 1979. Em sua defesa, Furnas alegou dificuldades de fornecimento de peças por parte dos fabricantes, de logística de transporte e de programação de desligamentos. Então isso seria a não conformidade N2. No que diz respeito à não conformidade N3, ela refere-se à inobservância da frequência de seis meses previstas para a realização da termovisão na subestação Itubiara, ou seja, aquele procedimento para identificar pontos quentes na subestação, que deve ocorrer a cada seis meses. E bem como a eliminação do ponto quente na chave seccionadora, aí indicada de número SC7321 da fase C, em prazo superior ao estipulado no Manual Técnico de Furnas. Por sua vez, a concessionária alegou que, em momento algum, deixou de empregar os melhores métodos operativos disponíveis no mercado, na prestação do serviço, e que, mesmo sem a realização de medição termográfica, o plano de manutenção preventiva foi realizado plenamente para os equipamentos da subestação, sem que houvesse ocorrência que possa ser configurada como descumprimento ao contrato de concessão. No tocante à eliminação do ponto quente da chave seccionadora identificada no processo de fiscalização, em prazo que se deu superior àquilo que estava estipulado no normativo da concessionária, Furnas reconheceu que a realização da manutenção realmente foi executada em prazo superior, ou seja, com atraso ao que está previsto no Manual Técnico, e alegou que esse atraso foi devido a diversos adiamentos pelo ONS, tendo em vista a necessidade mais críticas do sistema elétrico. No que diz respeito à não conformidade N4, essa concerne, por sua vez, as anomalias constatadas pela fiscalização durante a inspeção de campo na subestação Itubiara, tais como a ausência de parede de corta-fogo, isso aqui é um dos itens mais graves, ou seja, não tinha parede de corta-fogo nos transformadores e nos reatores, vazamento de óleos em equipamentos, presença de materiais estranhos aos equipamentos e falta de vedação nos dutos de passagem de cabos de controle e corrosão em equipamentos. Em sua defesa, Furnas apresentou o plano de ação para a adequação da subestação Itubiara e informou já ter execuado a correção de algumas dessas irregularidades que foram apontadas pela fiscalização. Quanto à não conformidade N5, a SFE apontou que a hierarquia operacional adotada na subestação, isto é, o fluxo relativo à execução de atividades de comando, supervisão e operação das instalações, não está conforme o previsto no submódulo 10.2 do procedimento de rede, que estabelece a existência de somente um interlocutor de Furnas entre os operadores dos centros de operação do NS e o executor direto da operação. Na manifestação, Furnas alegou que o sistema de supervisão e controle da usina e da subestação de 500 KV foram mantidos em edificação diferente da do sistema da subestação de 345 e 330 KV por serem ambos convencionais e estarem relacionados a questões de logísticas e de projeto. Segundo o Furnas, porém, a operação é feita de forma integrada. E além das não conformidades, senhores diretores, a fiscalização também assinalou duas determinações, sendo elas, primeiro, determinou que fosse realizado um plano de ação em até 30 dias para mitigar os significativos atrasos identificados na realização de manutenção preventiva na subestação intubiara e um plano de revisão geral ou de substituição de todos os disjuntores do seu sistema com mais de 20 anos de operação em até 60 dias, conforme o manual técnico de campo da concessionária. Ambas as determinações foram descumpridas, o que ensejou a continuidade do processo administrativo punitivo pela fiscalização. No recurso, Furnas justificou apenas o baixo percentual de realização da manutenção preventiva à época da fiscalização e informou que, ao final do ano de 2011, a que a fiscalização se deu em 2010, obteve índice superior a 94% de realização das ordens de manutenção previstas. A concessionária, porém, não contestou o descumprimento da determinação. E no que diz a determinação D2, Furnas sustentou que a revisão dos disjuntores, conforme indicado no manual, não é impositiva, mas sim orientação que será considerada após a avaliação pela área de engenharia de manutenção. Além de questionar as condutas infracionais que lhe foram imputadas, Furnas alegou que o valor da multa seria desproporcional por não haver infração, não ter causado prejuízo, não ter oferido vantagem e não haver sanções irrecorríveis pretéritas. E aí, em 23 de agosto de 2012, a fiscalização em juízo de reconsideração manteve na íntegra a multa e a advertência aplicada a Furnas, encaminhando os autos para apreciação pela diretoria em última instância. E em 10 de abril de 2013, mediante o parecer 183, instada a se manifestar, então, a Procuradoria-Geral da ANEL deu seu opinativo jurídico pela existência de elemento que, sob o ponto de vista jurídico, apontasse para a reforma da autuação constatada. Ou seja, concluir a Procuradoria que não identificava nenhum elemento que justificasse a reforma da multa. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Juliana Fonseca Miranda, representante de Furnas Centrais Elétricas. Bom dia a todos. Eu vim aqui para dizer que, a mesma coisa como já está escrita no relatório, que essas conformidades, elas não trouxeram nenhum comprometimento para a disponibilidade do equipamento ou para as operações do sistema elétrico, que tratam-se de deficiências de pequeno potencial identificadas na inspeção. Como já foi dito, a não conformidade 2 não se trata de uma obrigação da ONS. E a determinação 1, no final do ano, 94% da manutenção já tinha sido realizada. E aí, a gente quer bater bastante nesse alto valor da multa, que não existiu qualquer tipo de prejuízo para o sistema e para os consumidores. Furnas não oferiam nenhuma vantagem com essa ocorrência. E se trata de uma multipenalidade, porque é um caso que aconteceu na subestação de Tubiara e o valor foi realizado com base no faturamento anual de Furnas. Então, é isso que a gente queria pedir, o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade com o valor da multa. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 183-2013, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Porém, a procuradoria recomenda que, antes de julgar definitivamente o recurso, a ANEL afira-se que cada infração aplicada no alto de infração respeita o limite de 2% da RAPE anual, considerando-se, por força das disposições contratuais expressas, apenas a RAPE decorrente do contrato de concessão 62-2001, e não toda receita decorrente do segmento de transmissão de Furnas. Com relação ainda à dosimetria, que a recorrente fala que foi desproporcional, pela leitura dos autos, a gente percebe que a SFL descreveu expressamente e analiticamente todos os elementos levados em conta na aplicação da pena decorrente de cada infração. Então, nesse sentido, a recorrente não se preocupou em questionar os critérios, limitando-se à alegação genérica de que o valor da multa seria desproporcional, sem demonstrar em que ponto a dosimetria da pena foi maculada por suposto erro. Então, portanto, a Procuradoria entende que não há desproporcionalidade na aplicação da multa. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso por tempestivo. Em relação à não conformidade N2, a recorrente não contestou a situação crítica dos injuntores indicados pela fiscalização. Ressalta-se que os equipamentos não foram revisados, apesar de operarem há 37 anos. Informou que seriam substituídos até dezembro de 2012. Assim, confirma-se a infração e a não conformidade, uma vez que a alegação exposta pela recorrente não justifica o descumprimento de suas obrigações como concessionário do serviço público, nem a exímen da responsabilidade pelos fatos. E devido a isso, de acordo com a tabela lá abaixo do parágrafo 2, foi atribuída uma penalidade do grupo 3, que prevê a possibilidade de 1% da receita, e a dosimetria, o que foi aplicado, foi 0,05%. Então, acho que a dosimetria aqui está adequada. Num patamar de 1%, aplicou-se 0,05%, um percentual ínfimo, pequeno, tem lá a justificativa ponderada pela fiscalização, e o que representa um montante de 3.835.000 reais, aproximadamente. Então, não vejo aqui como desarrasar a dosimetria aqui aplicada. Em relação à não conformidade N3, não prosperam os argumentos da concessionária, as inspeções termográficas e o monitoramento dos pontos quentes nos equipamentos integram o plano de manutenção preventiva da substação tubiária. Ao contrário do que Furnas afirmou, o plano não pode ser considerado cumprido sem a realização das medições termográficas. E ela deve ocorrer a cada seis meses. A empresa reconheceu a não conformidade N3 quando afirmou em manifestação o termo de notificação que o atraso ocorreu em decorrência de defeito no equipamento termovisor que esteve sobre reparo em laboratório. E sobre o tema, a concessionária deve agir de forma preventiva e diligente na programação das manutenções, especialmente quando elas impactam a operação do sistema elétrico. A fiscalização comprovou que os 21 meses de atraso na realização da manutenção não foram exclusivamente responsabilidade do NS. Desse modo, entendemos que deve ser também mantida a não conformidade N3. Quanto à não conformidade N4, deprêndice dos autos não haver argumento capaz de afastar a responsabilidade da recorrente pela infração. o fato de ela protificar-se a regularizar a não conformidade N4 não é isenta da aplicação de penalidade, pois o normal e o esperado é que o concessionário cumpra os dispositivos que regem a prestação do serviço público e não somente após a constatação de infrações pela fiscalização. Assim, a correção das não conformidades não anula a violação já caracterizada, tão somente visa adequar a conduta irregular da concessionária, evitando assim nova infração e reincidência. No que diz respeito a N5, a fiscalização solicitou ao INS a elaboração de parecer quanto à adequação da hierarquia operacional adotada na substação intubiária aos preceitos estabelecidos no procedimento de rede e ao se considerar que o INS ratificou o entendimento de que a hierarquia da operação que envolve a substação fere o princípio da existência e do máximo de no máximo um único interlocutor do agente entre os operadores dos centros de operação do INS e o executor direto da operação configura-se a infração e mantém-se também a não conformidade N5. E aqui, lembrando que a não conformidade N5, devido a essa inconformidade no trato com o INS foi atribuída uma advertência. Agora, estão configuradas as não conformidades no que diz respeito às determinações. Quanto à determinação D1, Furnas não negou seu descumprimento, que era que ele estabeleceu o plano em 30 dias, embora não tenha apresentado o plano de ação no prazo fixado. Em que pese ter argumentado que houve melhora significativa no índice de realização de manutenções preventivas, observa-se não haver comprovação em 2011, tampouco, descrição do método de cálculo utilizado para obtenção do percentual de 94% de manutenções preventivas. E, de qualquer modo, a correção futura não elimina a responsabilidade da empresa pelas infrações já caracterizadas, devendo, portanto, ser mantida essa multa pelo descumprimento da D1. No que diz respeito à D2, por meio da cofiscalização solicitou a apresentação de plano para a realização de revisão geral ou de substituição de todos os disjuntores do sistema de Furnas com mais de 20 anos de operação, verifica-se também que não procede os argumentos da empresa. A equipe de fiscalização da ANEL acessou o manual técnico de campo de Furnas, no qual consta a necessidade de revisões gerais dos disjuntores com periodicidade ou o número de operações máximas definidos, sem mencionar a avaliação desses critérios pela engenharia de manutenção. Desse modo, ratifica-se a multa em razão do descumprimento de V2. Pondera-se, senhores diretores, no entanto, que a determinação D2 possui conteúdo análogo da determinação D1, quanto à obrigação imposta a Furnas de apresentar plano de ação para corrigir irregularidade identificada. O que distingue uma da outra é a abrangência. Enquanto o plano de ação exigido pela D1 visava mitigar os atrasos identificados na realização de manutenção preventiva da substituição entubiária, o plano de ação D2 visava a revisão geral ou substituição de todos os disjuntores com mais de 20 anos de operação. E nota-se que D2 está contido na determinação D1, uma vez que a substituição dos disjuntores não ocorreu em razão dos atrasos na manutenção preventiva. ocorre que não pode a fiscalização multar cada divergência do manual técnico de campo de forma autônoma e ainda imputar descumprimento autônomo por não enviar o correspondente plano de ação como é o caso de D1 e D2. E nesse caso, nesse contexto, está havendo dupla punição pelo mesmo fato, o não envio do plano de ação contemplando as medidas mitigadoras para as irregularidades. Dado que o descumprimento de determinação da ANEL é infração autônoma e comprovada nos autos, tem-se que os pontos específicos de inobservância a procedimentos previstos no manual técnico de campo de Ufurnas não podem ensejar o envio desses planos de ação individualizada, mas apenas um plano de ação que contemple a regularização de todos esses pontos. É certo que o descumprimento às normas internas pela concessionária pode gerar ofensa à legislação setorial em mais de um ponto com diferentes níveis de gravidade. Por isso, entendo que deve ser mantida a multa pelo descumprimento da determinação D1 e cancelada relativa a D2, pois a determinação D2 encontra-se abrangida no escopo da D1 e o não envio do plano de ação fracionado pela fiscalização de acordo com as irregularidades constatadas não veicula as novas ofensas a normas. Como resultado da revisão da dosimetria, a multa, então, com a eliminação da D2, ela foi reduzida de R$ 13.093.000 aproximadamente para R$ 11.000.000 e R$ 868.000.000. Relativamente às alegações de desproporcionalidade da multa, acompanha-se a manifestação da Procuraduria Geral que foi exarada no parecer 183. Já foi mencionado aqui pela Procuradoria. E referente à possibilidade da conversão da multa e advertência, sobressai o atendimento aos critérios do artigo 8 da resolução 63. Quanto às consequências da infração, a SFA afirmou não serem de pequeno potencial ofensivo no que se concorda, logo, não é possível a conversão da multa e advertência. Ressalta-se que as violações ao contrato de concessão 62 devem ser limitadas individualmente à receita anual RAP fixada no contrato 62 e não a RAP adivinda das atividades de transmissão da empresa autuada, conforme exarou a Procuradoria no parecer e manifestação aqui da Procuradoria. A RAP associada a esse contrato de concessão é superior a R$ 2 bilhões, o que permite concluir que nenhuma das penalidades aplicadas individualmente supera o valor de 2% dessa RAP. Então, senhores diretores, foi até uma preocupação trazida da tribuna, comentada pelo Procurador, e o que foi feito foi usar a RAP, não a RAP toda de furno, mas a RAP do contrato de concessão 62 no qual se inclui essa atividade. E, analisados os autos, infere-se que o cálculo da multa foram valorados todos os dados pertinentes e considerados os argumentos da concessionária, houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 485000036702011, dígito 34, voto por conhecer o recurso administrativo interposto por Furnas em face do auto de infração 89, lavrado pela superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade em razão de inconformidades na subestação entubiara para, no mérito, dá-lhe parcial provimento, reduzindo a multa para R$ 11.868.042,34, valor esse que deve ser atualizado nos termos da legislação vigente. E que cabe um comentário, senhores diretores, a fiscalização foi feita em 2010, porém, nós tivemos um problema de suprimento naquela região, se eu não me engano, foi em dezembro de 2012, foi 12, em dezembro de 2012, que ele foi justamente ocasionado por falhas em tubiária. Identificou-se que os problemas foram cabos de controle entre a usina e a subestação sem blindagem e arranjo na subestação antigo inadequado para a operação como rede básica. Então, daqui só reforça a importância daquele plano daquela determinação que foi imposta pela fiscalização em 2002, que se tivesse sido atendida, provavelmente teria evitado essa intercorrência que aconteceu em dezembro de 2012. É o voto. Em discussão, quer dizer, aqui, aquele conceito que, na verdade, não precisa ser consumado, vamos dizer assim, o prejuízo. Ele é um prejuízo impotencial, como disse o Dr. André, se não feito a operação e a manutenção nos padrões corretos, isso pode colocar em risco o sistema e só o fato de colocar em risco já é suficiente. Eu entendi que aqui no item 40, então, atende aquela questão que o procurador mencionou, claro, de que já há consenso na diretoria que a base de cálculo deve ser a receita da empresa, mas tem que observar o limite de 2% da RAP do contrato. E aqui, como a RAP são 2 bilhões, o valor não chega, nem mesmo o conjunto das penalidades, não chega ao limite dos 2% da RAP do contrato. Então, entendi que respeita o que foi comentado pelo Dr. Marcelo Escalante. Só tenho uma observação, até fui olhar o contrato aqui na hora para ver. Acho que atende ao que está no contrato, mas o contrato 62, nele é dito que a multa para esse tipo de infração deve ser calculada em, limitada a 2% da receita da transmissora. Significa que a ANEL, se quiser, pode incluir os outros contratos de transmissão de furnas. Eu sou uma pessoa que defende a redação que está no contrato, então, se for um contrato que tenha escrito que deve ser a RAP daquele contrato, a gente tem obedecido daquele contrato, mas nesse caso aqui, se a SFE quisesse, podia somar a receita de outros contratos. Esse é aquele contrato mais antigo, e nele está escrito a RAP da transmissora, e não deste contrato de concessão. A única multa que é limitada a 2% deste contrato de concessão é por indisponibilidade. Então, esse contrato está escrito assim, mas de qualquer maneira o critério que foi feito atende, porque é bem menor, foi menos exigente do que o que está aqui. Mas se quisesse, a justiça seja feita, poderia somá-la. Ok. Ou seja, o critério adotado foi mais restritivo do que poderia ser feito. que é isso. A bem da verdade não é bem o critério adotado, porque o critério é uma dosimetria da multa da empresa, da concessionária, que é assim que disciplina a resolução 63. Agora, ela tem, a multa da irresultante, ela tem que respeitar o limite do contrato. E no caso... 2% de quê? No caso aqui, poderia ser 2%, seria um pouco maior, mas a dosimetria para mim está bastante adequada. Não imaginava que tivesse um caso desse de equipamentos em uma subestação tão importante há tanto tempo sem manutenção. Acho que foi bem pontuado pelo Romeu, o que está se colocando aqui é o que o critério define o limite máximo da multa. Então, pelo que o Edivaldo está colocando, esse teto máximo poderia ser um pouco mais elevado, que adotou-se um teto máximo inferior. Mas, entretanto, o somatório da multa sequer alcança esse teto, não afeta essa discussão. Ok. Em votação, voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas em face da autoinflação 89-2012, lavrado pela SFR, em razão de inconformidade na subestação Itumbiara para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reduzindo o valor da multa para R$ 11.868.042,00, a ser recolhida nos termos da legislação vigente. Próximo item.